Mais uma pessoa foi detida por perturbação do sossego, usando o som alto. Dessa vez, a ocorrência foi na rua Coqueiro, no residencial Paineiras. A polícia militar foi acionada e, ao chegar na casa da vítima, ele contou que o vizinho estava com o som ligado desde as sete da noite. Nisso, já passava de uma da madrugada e o piseiro continuava. A vítima contou que não é a primeira vez que registra ocorrência contra Rogério Teixeira da Silva, o vizinho barulhento. Ao conversar com o acusado, ele se negou a fazer o termo circunstanciado da ocorrência. Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia e o aparelho de som foi apreendido. Rogério disse que o vizinho havia atirado pedras no telhado de sua casa. Ao verificar, acabou desentendendo com o vizinho da perturbação do sossego.